Meus caros, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e para todos aqueles que achavam que depois de termos um milhão de votos, ou mais de um milhão de votos, íamos deixar de ser perseguidos pelos meios de comunicação tradicionais, eis que a CNN mostra que arregaçou as mangas e ainda vai fazer pior do que fez até agora. Peço-vos que deixem um like neste vídeo, que subscrevam o canal e que se acharem adequado, adiram ao plano de apoio ao canal. Mas bom, o que é que eu vos venho mostrar aqui hoje? Eu hoje venho vos mostrar aqui um artigo, pouquinho tendencioso, como vocês já vão perceber, que tem como título, entre aspas, Deus no Comando, ponto. Quem são e o que dizem os 47 discípulos de André Ventura? Portanto, reparem, começa logo aqui, que o Chega não tem um grupo parlamentar de 48 pessoas, tem André Ventura e os discípulos. Portanto, começamos já a ver aqui quão tendencioso vai ser este artigo. Eu venho-vos aqui mostrar apenas algumas partes, porque depois o artigo é longo e eu não vou estar aqui a pôr o artigo todo, até porque a CNN tem alguns problemas com criadores de conteúdo e, portanto, eu venho aqui pôr apenas algumas partes e depois deixo-vos o link e vocês veem o que acharem que têm que ver. Ora, vamos começar aqui pela deputada Marta Silva, arquiteta e vice-presidente do Chega, que é uma senhora que eu não conheço, diga-se de passagem, vou apenas analisar as declarações que estão aqui postas e que, a meu ver, não têm problema nenhum. Aliás, se me perguntarem a mim, são até bastante claras. Mas, bom, vamos então ouvir. Vamos então ouvir? Não, vamos então ouvir. Marta Silva culpa a imigração pelo aumento das rendas e defende que o futuro das novas gerações depende da preservação dos valores tradicionais do fortalecimento da família. Bom, este artigo é feito todo ele de forma depreciativa e nada aqui pode, nada aqui foi dito de forma informativa. O artigo tem claramente um tom. Agora, gostava de vos perguntar e perguntar se calhar mais direcionado, esta pergunta se calhar mais direcionada à malta, por exemplo, do Bloco de Esquerda. E já devem estar vocês, pô, lá vai ele cascar no Bloco de Esquerda. Não, por acaso não é no Bloco de Esquerda em particular, é só numa declaração que eles têm. O Bloco de Esquerda, a Mariana Mortago em particular, insiste em dizer que o aumento das rendas é mais pressionado pelo mercado de luxo do que pela entrada de imigrantes. Ainda para mais, tendo em conta que o mercado de luxo, ou melhor, que as pessoas que têm capacidade financeira para aderir a esse mercado de luxo não andam à procura de T1 e de T2. E como a Mariana Mortago sabe, a maior parte do mercado não é luxo. A maior parte do mercado são casas ditas normais. Apesar dos preços não serem muito normais nos dias de hoje, mas efetivamente são casas normais. São T1, são T2 e casas completamente normais que não são para os bolsos. Ou melhor, aquilo que pessoas que tenham grandes bolsos, vamos dizer assim, andam à procura. Quando foi o feixe do CEF, dizia-se, não sei como é que ficou essa situação, mas há uma notícia e podem pesquisá-la. Quando foi o feixe do CEF, dizia-se que com a nova organização, esta AIMA, que até março, portanto até este mês, desde o feixe do CEF, que foi à coisa de 5 meses, 4, iríamos legalizar 600 mil pessoas. Até março, portanto, até ao mês em que estamos. Agora, a pergunta que eu gostava de vos colocar é a ideia não é essas pessoas viverem na rua, ou é? A ideia por parte das pessoas que aprovam este tipo de imigração descontrolada é que as pessoas vivam na rua? Eu creio que não. Portanto, e bem, porque quem temos capacidade para acolher tem que ser bem acolhido, concordo. Mas se a ideia é as pessoas não viverem na rua, e é uma ideia que eu acho que é plausível, vocês acham que pressiona mais o mercado a entrada de 600 mil pessoas à procura de casa, no espaço de 4, 5 meses, ou a entrada de meia dúzia de ricos que vêm comprar uma das partes minoritárias do mercado, que é o mercado de luxo? Efetivamente, o aumento da procura também aumenta o preço. É tão simples como isso. E depois temos situações em Lisboa, e de pessoas que eu conheço, e de coisas que eu vejo diariamente, porque eu vou com alguma frequência à Lisboa, pessoas a viverem, na mesma casa, aos 10 e aos 15, porque elas existem, cada um com a sua bilha de gás, e a deixarem a cidade numa imundice completa. E depois vocês dizem, ah, mas como é que tu sabes que isso é dos imigrantes? Efetivamente, há pessoas na Câmara de Lisboa, eu conheço algumas, que trabalham e recebem queixas associadas a esse tema, que obviamente que não vêm cá para fora, porque não favorecem este tipo de agendas. Mas a verdade é que a cidade está muito mais imunda, os culpados são visivelmente os que são, e as rendas sim são pressionadas, muito mais por 600 mil pessoas à procura de casa no espaço de 4 meses, um aumento de 600 mil na procura, do que propriamente o mercado de luxo, que a Mariana Mortágua tanto gosta de falar. E depois tem aqui, que a geração, que o futuro das novas gerações, depende da preservação dos valores tradicionais e do fortalecimento da família. Bom, querem maior prova do que o Ocidente, de que se não preservarmos certo tipo de valores de instituições, instituições, sejam elas sociais ou não, se não preservarmos esse tipo de instituições, vamos acabar perdidos, e as pessoas sem referências históricas e sem valores, são pessoas perdidas e à deriva, querem coisa mais clara do que essa, olhem para o Ocidente. Mas bom, eu venho-vos mostrar aqui também mais uma parte ou outra do artigo, venho-vos mostrar aqui a parte de Diogo Pacheco de Amorim, que há cerca de 9 meses publicou esta fotografia desta senhora, em que ele escreve A Mulher Eterna e a Derrota do Horrendo Feminismo hasteado por caricaturas de mulheres que hoje assombram as tascas ativistas por todo o mundo. Olhando para esta fotografia, não me restam dúvidas sobre quem vencerá a guerra. Bom, efetivamente é verdade, o feminismo, e obviamente que as pessoas dizem, bom, por definição o feminismo não pode ir longe demais, e efetivamente, por definição. Mas todos nós compreendemos que o feminismo tem ido muito para além daquilo que é a sua definição base, daquilo que está associado à defesa da igualdade perante a lei entre o homem e a mulher. Neste momento está a ser muito mais praticada a ideia de ódio e de ataque ao homem heterossexual, branco, ocidental, do que propriamente a defesa da igualdade. Nós vemos muito mais o rebaixar do homem do que o elevar da mulher para o mesmo patamar e para o nível de igualdade. Eu acho que o feminismo, por definição, não tem ninguém contra. Eu acho que o que tem é esta nova vertente de ativistas que destroem completamente a ideia de que os homens e as mulheres podem ser iguais e devem ser iguais perante a lei, destroem completamente essa ideia, hasteando certo tipo de situações que primeiro não dignificam a mulher e depois disseminam a ideia de que o homem, o homem no geral, mas o homem branco e heterossexual é uma pessoa que, porque tem características e lugares de fala que para essas pessoas não são apropriados ou dignos de ter uma opinião, acabamos por semear o ódio aos homens, mais do que aconselhar ou mais do que lutar por igualdade entre homens e mulheres. E perante a lei, vão-me perdoar, mas os homens e as mulheres são iguais. Se há coisas a melhorar, há. Agora, dizer que a sociedade ocidental é uma sociedade machista, eu acho que... Eu gostava de ver, além da sociedade ocidental, um bom exemplo sobre aquilo que é uma boa sociedade associada a esse tipo de questões de igualdade de género, etc. Mas, bom, meus caros, deixei-vos aqui duas partes, peço desculpas, já sabem que eu falo demais, mas tem aqui muito mais, tem aqui sobre vários deputados, tem aqui sobre... Tem aqui, por exemplo, o Filipe Melo, sobre Pedro Pinto, a Rita Matias, o professor Gabriel Mita Ribeiro, o Marcos Santos... Portanto, tem aqui imensa coisa, o Pedro Frazão, portanto, tem aqui imensa coisa, deve ser mesmo sobre todos os deputados, creio eu, e, portanto, o que eu vos peço é, vejam o artigo e depois, digam-me o que acham nos comentários, se tiverem tempo, se não tiverem tempo, também não perdem grande coisa, a verdade é só essa. Portanto, é isso, meus caros, pensando bem, nem vejam o artigo, muito honestamente, eu deixo-vos o link, se tiverem curiosidade, mas não perdem nada. Portanto, meus caros, o vídeo de hoje foi este, preparem-se, porque isto não vai abrandar, e estejam atentos, porque cá estaremos para desmascarar estas pessoas. Peço-vos que deixem um like neste vídeo, têm as minhas redes sociais todas na descrição, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo, até à próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí